É chato quando eu vejo que você Não se deixa desarmar ao meu redor Que de nada vale o quanto eu mudei Se só um velho eu você enxerga É chato quando eu vejo que você Vem mudar em qualquer lugar O meu orgulho eu jogo fora É que isso não serve pra nada Seu eu não está aqui E se eu for te mudar Nada precisa ficar E se eu for te mudar E se eu for te mudar